Olha, o Serginho Ribeiro está pedindo mais uma vez passagem porque tem mais detalhes, está atualizando o caso do acidente grave registrado agora, lá na cidade de Cambé, de Cambé e Rolândia. Com você, Serginho. Olha, Cid, o Serginho de Paula, do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Cambé, ao lado dos policiais rodoviários federais, continuam trabalhando aqui no local. Informação passada pelo Serginho de Paula, que ele inclusive está de joelhos ali pegando os dados, a placa do veículo, é que a mulher, identificada como Edicleia, ela estaria com fraturas nas pernas, né? Inclusive, nós conversamos agora há pouco com os policiais rodoviários federais, a situação dela é delicada, ela cruzou a pista, né? Esse canteiro que nós estamos vendo, bateu num caminhão, foi parar do outro lado. Agora começa a chover bastante aqui e ela está no interior da ambulância do SAMU, ali recebendo o atendimento. A princípio, consciente, segundo informações, ela estaria bem... No momento em que nós estamos vendo os atos, no momento em que ela foi transferida para o interior da ambulância, retirada aqui do que sobrou do carro, né? Infelizmente, carro totalmente destruído. E Edicleia, então, ela está com fraturas nas pernas, porém consciente. Vai ser encaminhada daqui a pouco, bem provável, para o hospital da cidade de Londrina. Olha, Cid, agora ao vivo, o que sobrou do carro, né? O que sobrou do carro foi praticamente retirado, toda a parte superior, porque segundo ainda o Sérgio de Paula, as pernas delas estavam presas. Por isso, essas fraturas e esses ferimentos considerados graves nas pernas, porém, ela está consciente. Cid, daqui a pouco vai ser encaminhado para o hospital em Londrina, ou Camberto.